Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje vai ser tipo um vlog do meu dia. Hoje é um dia de semana e era pra eu ter ido pra faculdade, mas o meu celular não despertou, eu fui acordar já era oito e meia, não mandei criança pra escola, não fui pra faculdade e depois do almoço eu ia fazer compras no supermercado. Então eu resolvi gravar pra vocês o dia, já que eu perdi minha aula e já que eu vou fazer compras, já que a criançada tá toda comigo, eu resolvi gravar pra vocês e tô aqui com esse cabelo, ó, dormido, com essa cara inchada, pra compartilhar o meu dia com vocês. Então se vocês gostam de vídeo de rotina, de dia a dia, já capricha no like que reforça a nossa amizade, o YouTube entende que vocês gostam do meu canal. Se inscreva aqui no canal, você que é novo tá chegando agora, vem fazer parte dessa família. E não se esqueça, amores, de me acompanhar lá pelo Instagram, por lá eu interajo melhor com vocês, pegue sugestão de vídeo, a gente ainda fica coladinho, beleza? Então se vocês querem conferir o meu dia, é só continuar assistindo o vídeo. Então, amores, eu levantei da cama agora, são exatamente 10 horas da manhã, mas eu perdi a hora hoje, eu ia pra faculdade, deixa eu calçar meu chinelo aqui, eu ia pra faculdade hoje e depois do almoço eu ia fazer feira no supermercado sozinha, mais rápido, de boa. Mas o que que aconteceu? Meu celular não despertou e eu acordei já era 8 e meia da manhã e não consegui, né, não ia dar certo pra levar menino, porque a menina entra na escola 7 horas, a Sofia também na creche. Então eu não consegui levar os meninos. Falei, ah, então vamos ficar todo mundo em casa de manhã e depois do almoço a gente vai o quê? Fazer compra no supermercado, vou ter que levar a criançada. Então eu vou dar um giro aqui pra vocês verem como é que tá as coisas. Ó, minha cama tá bagunçada e eu acordei 8 e meia, mas aí eu fiquei na cama mexendo no celular, postando foto no Instagram, fazendo umas coisinhas. É, eu vou ali ver os meninos como que estão. Olha aqui. Olha a cara dessa chica, gente. Ela tá escolhendo o sapato que ela quer ir. O que que você... Conta pro pessoal, olha aqui. Vamos contar pro pessoal o que que você vai comprar lá na feira. Babá, um beijo. Olha aqui, olha lá o pessoal. Você vai comprar bombom. Um beijo, um noni. Chupeta, danone. Que mais? Bolacha. Ah, o que que você gosta? Um nini, skinny. Gente, ela adora skinny. Você quer um nini? Um nini. Um nini. Bombom, chiclete, balinha, lilito. Manda um beijo pro pessoal e fala pro pessoal ir lá no seu canal. Chinelo. Ah, ela vai usar esse chinelo, gente. Fala pro pessoal, meu amor, ir lá no seu canal e se inscrever. Vai lá, gente. É o iSofia. Ela fez slime lá no canal dela. Tá bem legal. Então vai lá e se inscreve. Vai tá aqui na descrição. Manda um beijão pro pessoal. Olha lá o pessoal. Manda beijão. Manda beijão pro pessoal. Ai, que delícia. Vamos se arrumar pra ir pra fazer feira. Olha aqui o magrinho, gente. Já tá tudo arrumadinho, né? E a casa tá uma zona, né? Troquei, ó. Vestiu o tênis. Vamos ali ver o Juan. Ai, meu braço tá doendo. Segura esse celular, cara. Juan? Cadê o Juan? É, o quarto deles, gente, eles deixam arrumadinho, né? Porque eu ensinei... Ó, arrumou o guarda-roupa. Eu ensinei o Juan. Fala o Juan, acorda e arruma o quarto. Olha, gente. A cama do neném também tá arrumadinha, do Pipiu. Juan, cadê você, amor? Ela já tá lá no meu quarto, no meu espelho, né? Deixa eu mostrar o Juan. Ó. Vamos ver se ele tá gatinho. Gente, aí, o que vocês acham? Deixa eu... Olha que gatinho. Então, gente, eu vou me arrumar. Eu vou arrumar a minha cama aqui. E já volto com vocês, já pronta pra ir pro supermercado, pra levar vocês comigo. Pra vocês verem como que é a rotina de uma mãe com três crianças no supermercado. E olha aqui. Em casa mesmo já é... Olha lá, a outra já quer pular na cama. Então, se vocês querem acompanhar meu dia, vem comigo, que vai ser muito legal. Bora. Então, gente, acabei de terminar minha make. Olha como eu estou, gente. Kim Kardashian. Brincadeiras à parte. Tô pronta, gente. Vai no supermercado. Eu fiz essa make aqui bem elaboradinha. Porque eu quero tirar algumas fotos no meio do caminho. Só com essa roupa mesmo. Não vou trocar de roupa. Vai ser só umas fotinhas com essa roupa. Pra aproveitar a make, né? Porque não é todo dia que eu faço essa make aqui não, gente. Então, a gente já vai no supermercado. Dando tudo certo, eu filmo pra vocês lá. Mostro os meninos. Eu vou estar com as três crianças. Pra mim me arrumar desse jeito... Pra mim me arrumar desse jeito, gente. Eu tive que parar pra comer. Parar pra olhar a criança. Foi, tipo, meio rápido. Mas deu certo. Tô pronta. Tô arrumada. Ainda fiz um babyliss no cabelo, ó. Com o babyliss automático da Irresistible Me. Que é ótimo. Vou deixar cupom de desconto pra vocês aqui na descrição, tá? Pra quem quiser um babyliss automático. Pra fazer cachos. Sem precisar queimar o dedo. Vou deixar o cupom de desconto aí na descrição do vídeo. Pra quem quiser adquirir o babyliss da Irresistible Me. Ele é ótimo. Você não queima a mão. Você faz cachos no seu cabelo rápido, rápido. Vou deixar nos cards também o vídeo mostrando como que faz, tá bom? Então, eu vou ali nos meninos ali na sala mostrar pra vocês. E vou fechar na casa também pra gente ir pro supermercado. Vou tirar fotos no caminho com essa make. Aproveitar, né? Olha aqui, gente. O ruazinho tá pronto. Tá gatinho. Vai lá apagar a luz do seu quarto. Desligar a TV pra gente ir. Olha o meu magui. Também tá lindo. Olha aqui a Chica. O que ela faz com a minha casa, gente? De pipa. Vê se uma menina dessa tem tarde pra brincar de pipa. Você passou perfume? Mostra seu perfume pro pessoal. Mostra aí o vidrinho, ó, gente. Ela passou perfume. Então, a gente já vai. A luz tá estourando porque tá bem na porta aqui. Então, bora, gente. Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tchau. Ui, ui. Bora. Cerveja do papai? A primeira coisa que pega é a cerveja do papai? Cerveja do papai? Cerveja do papai? Cerveja do papai? Xala não Xala não Tô aqui até suada com essa maquiagem E ali tá todas as minhas compras Que eu comprei, eu não vou mostrar detalhes Nesse vídeo, porque eu vou postar O vídeo posterior, que vai ser as Comprinhas do mês, então vou só mostrar A bagunça, ó, coloquei tudo aqui Pra mostrar pra vocês Kaon e Juan tá aqui no quarto brincando E a Sofia já veio do supermercado Gente, dormindo Olha só Olha, gente Ela chegou bem cansadinha Do supermercado e já dormiu Então agora eu vou gravar pra vocês E eu quero só dar uma mostradinha pra vocês Olha o que eu comprei pra mim, gente Comprei uma Crocs Da Minnie, que lindo Gente, eu sou apaixonada nesse Sapatinho Crocs aqui, ó E os meninos meus tem e quase não usa Só quem usa mais é o Kaon E eu vi lá e tinha meu número Que eu calço 33, né? 33, 34 Aí tinha meu número Eu não resisti, tava baratinho 19,90 Falei Vou realizar meu sonho de infância Mas tá bom Então eu vou gravar pra vocês Mostrando as comprinhas do mês E depois acho que eu vou tirar essa maquiagem Então esse foi meu dia com as crianças A Sofia chorou muito lá no supermercado Pra poder abrir um todinho lá E me deu mó canseira E eu nem consegui gravar muito pra vocês Porque lá tava bem cheio Bem cheio E é três crianças Tinha hora que eu danava com o outro Tava lá, não sei o que, não sei o que Muito difícil Mas graças a Deus deu tudo certo A gente chegou em casa E agora eu vou filmar a feira E depois eu vou guardar as compras E depois eu mostro pra vocês também Tudo guardadinho, falou? Beijo Então, amores Eu troquei de camisa Porque eu cheguei Fui pra outro lugar Fui na rodoviária comprar uma outra passagem E agora eu vou tirar essa maquiagem aqui Porque esses cílios tá mega pesado Mas amei, ficou muito boa Gostei Os meninos estão lá na sala Assistindo o desenho E a gente guardou todas as compras Guardou tudo direitinho Vou mostrar pra vocês Vou sair da luz um pouquinho, né? E aqui tá o computador Eu vou editar alguns vídeos Transfiri alguns vídeos do cartão da câmera Já tô esquentando janta, gente Aqui, ó Arroz e feijão E eu vou fazer omelete com presunto e mussarela Porque hoje deu preguiça, né? De fazer carne E os meninos estão aqui, ó Na bagunça Fala oi, Maguinho Oi Ó o outro notebook tá ali Porque eu tava passando outra coisa Olha lá a minha princesa Vamos falar oi pro pessoal? Uau, olha a cor dela Não tomou banho ainda Eu tenho que dar banho Vamos tomar banho? Gente, já é oito horas da noite Eu vou dar banho nela Amanhã à noite a gente vai pro Botonho Eu vou tirar essa maquiagem Vou tirar essa roupa Puxar uma roupinha mais levinha Um vestidinho soltinho Ai, quer um banho? Ah, o bicho Aí eu vou dar banho na Sofia E pra gente jantar Então o dia a hoje foi bem corrido A gente foi no supermercado Faltamos todo mundo de aula, né? Que vergonha O meu celular despertou Eu acho que ele despertou E eu desliguei ele E dormi de novo Em vez de apertar em soneca Eu apertei no X, sabe? Aí o que acontece? Eu fui acordar de novo oito e meia Já tinha passado a hora de creche A hora de escola Aí tive que ficar aí carrenca O dia todo Meu Deus, mamãe Olha aqui a folga, gente Vê se eu dou conta Olha lá o Juan Olha a folguinha Fala oi pro pessoal Manda um beirinho pro pessoal Bem gostoso Um gotozinho pro pessoal Ai, que gostoso Gente, vai lá no canal da Sofia Tá bem legal Dos meninos também Eles conseguiram bater 100 mil inscritos No canal Rucabal Kids Cara Eu nem acreditava nisso Igual a minha placa de 100 mil Eu nem acreditava que iria chegar um dia E, gente, eu não penduro ela em lugar nenhum ainda Por quê? Porque eu tô com o plano de fazer um estúdio aqui no fundo de casa Aumentar um quarto com banheiro pra mim Mais pro Carlos E o meu quarto vai ser pros meninos O quarto dos meninos vai ser só pra Sofia E eu ia ter o meu quarto com banheiro E lá no fundo o meu estúdio, sabe? Que vai ser um cômodo bem iluminadinho Com uma porta gigante Mas isso, tá faltando a verba pra fazer, sabe? A gente já comprou um pouco de material A gente tem tijolo, areia Então um pouco do material a gente tem Só que tá faltando o dinheiro pra mão de obra, né? E também pra... Pros acabamentos As coisinhas Cimento Ferragem Essas coisinhas Sim, ainda falta Mas por isso que eu ainda não preguei o quadro Eu tô com uns quadros lindos pra pegar Mas eu quero fazer o meu estúdio O meu cantinho pra gravar com vocês Pelo menos os vídeos de... Que eu vou fazer alguma maquiagem Ou de alguma interação com vocês Respondendo perguntinhas Eu quero ter um cenáriozinho bonitinho, né? Agora os vlogs a gente mostra bagunça mesmo E vocês gostam Vou limpar essa maquiagem E vamos tomar banho? Lavar o piticão? Não! Você não quer tomar banho, Cascão? Não quer lavar a bunda? Vai dormir com a bunda suja? Vamos tomar banho? Lavar o piticão? Vamos! 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 Gente, aqui tá a janta de hoje Arroz Feijão Isso aqui é melete Com presunto E moçarela Tá pronto então Para os meninos arrangarem Prontinho Gente, vamos comer, ó Tá comendo ovo, filha? Gente, olha a janta Arroz, feijão E omelete de presunto e queijo O Juan já tá ali papando O Juan já tá ali papando, Sofia Papar, porque o papai ainda não comeu Acabei de fritar um omelete pra ele Agora ele chega e ele papo E aqui tá a pia limpinha Vamos tomar banho, Chica Ah, gente, eu fiquei de mostrar pra vocês, ó Organizei tudo aqui, ó As compras do mês Já tá tudo guardadinho Graças a Deus Deus abençoe E vamos tomar banho, minha filha Gente, minha princesinha já tomou banhinho E o que você quer, Juan? Bom bom, eu quero o novo Olha, gente, eu vou dar o bom bom Ah, você quer a sensação? Não, a sensação é meu Ela que pediu o primeiro Prestígio é meu, então Vamos abrir? Eu quero o novo, eu quero o novo, mãe Espera Espera Qual que é a do neném? Esse é o novo Qual que é a do neném? Esse, ó Mostra pro Thay qual que é a do neném? Esse Mostra o seu, Juan Novo Qual que você quer, meu filho? Gente, eu escolhi esses dois aqui O Prestígio e esse aqui é novo Aqui na caixa, mas nunca vi o dele, né? E eu vou comer ele Olha o da Sofia, o sensação O do Magui em Prestígio E o do Juan é um novo também Esse aqui, ó Esse novo aqui, ó Então, amores, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar o meu dia Se gostou, não esquece de avaliar com o seu like Que é muito importante Pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu canal Entregar as notificações pra vocês dos próximos vídeos Se inscreve aqui também no canal Pra você fazer parte dessa família de fofus Que cresce a cada dia E não se esqueça, amores De me acompanhar também lá pelo Instagram Por lá eu interajo com vocês em tempo real Pegue sugestão de vídeo A gente ainda fica coladinho, beleza? Então, no mais, é isso Meus amores Fiquem todos com Deus Um grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau